Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Porque antes de ir pra lá, depois a gente volta pra essa época do SBT, mas você já fazia evento, fazia algumas coisas como modelo ou não? Não, eu tava começando. Ah, é? Tava começando mesmo. Eu tinha feito alguma coisa em Dayatuba, assim, alguma coisa. Um desfile beneficente no chão, desfilando no chão. Entendi. E modelava em Campinas, assim. Mas o que eu falava, desfilava era assim, desfile de tecido, de grávida, de joias. Eu fazia esse tipo de desfile. Era muito show. Mas as agências que eu procurei mesmo pra modelar, agências grandes pela minha altura, eles me pediam, eles falavam que eu tinha chance, que eu tinha tudo, mas eu tinha que emagrecer. É isso que eu ia falar, porque você não tem aquela vareta que precisa pra passarela, né? Mas eu cheguei quase virar. Eu vim pra São Paulo, fui numa aqui que era... Mas não pode ter bunda, né? Cara, assim, eu emagreci, 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 emagreci. Ah, você tentou então? Tentei, eu cheguei a pesar 59 quilos. Nessa altura, cara... Fiquei uma vareta, assim. Fiquei com aquela bundinha sofrida. Mas você não chegou a ter bulimia, essas coisas, anorexia, assim. Não, eu não comia. Eu só... Passava fome mesmo. Passava fome, passava fome. E fazia uma... Fiz uma besteira tão grande, comecei a fumar pra poder emagrecer. É, porque eu queria, porque eu queria entrar nessa agência. Nossa! E aí, um dia, eu cheguei, a mulher falou assim... Ah, então, eu fiz um teste até que eu passei. Daí ela falou assim... Ah, então, agora você precisa ver, né? Porque essa sua panturrilha e essa sua bunda... Falei, a onça tá vendo bunda aqui, colega? Já tinha perdido. Eu não tinha mais nada. E mesmo assim, era grande pra ela. Ah, e mesmo assim. Então, era uma... Panturrilha também? É, porque a minha panturrilha é gigante, né? Nossa! Eu sou uma mulher grande. Mas eles falaram que não, que eu tinha que emagrecer mais, que eu precisava, pelo menos, perder mais da panturrilha. Não tinha mais onde eu perder. Hoje em dia, seria tranquilo. Mas naquela época, realmente, tinha esse preconceito, né? Imagina, o Gugu me viu. Eu até falei pra ele, né? Que eu tava tentando modelo, que eu não tava conseguindo. Que a gente pegava muito no meu pé por causa do meu corpo. Ele falou, você é uma das mulheres do corpo mais bonito que eu já vi. E eu era um palito. Aí fui pra banheira, palitinho mesmo, né? Depois eu ganhei uns quilinhos. Daí ficou. Então, mas aí você começou com a excelência de pintura e era cachê. Você não era contratada, né? Não, era cachê. Mas era bom o cachê. Era bom o cachê? Era um cachê que eu não ganhava há um mês na prefeitura. O quê? Era um cachê bom. Um dia já valia um mês na prefeitura. Um domingo. Um domingo. E tava indo bem de audiência. Por isso que eles estavam te chamando sempre. Ah, eu fiquei bastante. Eu só saí porque daí depois eu fui pra banheira. Mas eu fiz muito esse quadro. É? Eu fiz muito. E quem teve a ideia da banheira? Você sabe? Ah, eu devia. O próprio Gugu? Mas era uma... Tipo, existiu isso em outro país? Ele viu lá fora. Isso que eu ia falar. Existia lá fora? Ele viu uma luta no gel. É, isso já... Isso era famoso, é. E ele viu isso. Menina de biquíni e luta no gel. Aí ele adaptou, que foi sensacional, né? Ah, então não existia banheira, ele que criou o lance da banheira. Ele que criou a banheira. Ele que criou. Qual era as regras? Se é que existiam regras? Era quem pegasse mais sabonete? Comigo era... Não, eu não podia deixar o homem pegar sabonete. Eu segurava os homens. E o menino segurava as mulheres. Ah, tá. Quem pegasse mais sabonetes ganhava. E o prêmio era a televisora. Eram os prêmios bons na época. E você levava a sério? Eu levava. Era meu contrato. Era, assim, como assistente de palco. Mas eu não podia deixar pegar os 10... Nem pensar os 10 sabonetes. Ah, é? Tinha 10, 2 minutos. É o tempo que eu tinha. Pra me matar ali, né? Alguém conseguiu pegar os 10 sabonetes? Nunca. Nunca, né? Eu lembro que era... Nunca. Você fazia uma força lá naquilo lá. Fazia. Fazia. Nunca, nunca assim, ninguém pegou. E ele ficava sempre assim. Quando eu tava com a morrendo, já, que eu falava... Porque, assim, eu pegava um, né? Pegava um, segurava um. Sei. O menino segurava a menina. A famosa. Eu segurava a famosa, ele segurava a famosa. Era um e um. É. Nisso, eu ficava recuperando o fôlego. Porque eu ia de novo. Ah, tinha que ir de novo. Sim, era três convidados e três convidadas. Eu pegava três no domingo. E quanto tempo era pra segurar? Dois minutos. Dois minutos. Parece pouco, mas... O quê? Eu faltava morrer. Aí, depois, o que que eu... Graças a Deus. O Gugu chamava as musas pra participar, as famosas. Sei. Que aí elas iam. Aí eu tinha o refresco. Ah, tá. Aí, tipo, quando empatava, botava fulana com fulano. Entendi. Aí dava uns refrescos, porque, olha... E era, desde o começo, era biquíni. Biquíni. E qual que era... Logo de cara já deu certo? Tipo, foi bem de bop? Eu acho que foi. Eu acho que foi. Chegou a bater a Globo. Bateu. Porque foi inédito. Ninguém esperava, né? E foi muito ousado também pra época, né? Uma mulher, um cara de sunga. No meu caso, o homem ficava na frente. Eu também levantava mesmo. Às vezes, muito pra fugir de mão boba, né? É. E muitas vezes também pra poder ir na mão do cara. Ah, entendi. Pra não deixar ele pegar, né? Então, eu não podia ficar na frente dele. Eu tinha que ficar nas costas. Então, a regra que tinha... Ah, o cara tava aqui e você tava sempre nas costas tentando... É. Por exemplo, tipo, você ia ajoelhar na minha frente, mão pra cima. Tá. E eu ia e posicionava atrás, mão pra cima. E eu ficava só olhando o ok do Gugu, né? Entendi. Aí ele falava, valendo! Daí eu já mandava o cara na borda, já empurrava, já segurava, já tirava sabonete. Era aquela luta. Você lutava alguma coisa? Você fez luta? No começo, não. No começo, eu só segurava mesmo. E comecei a ter muita briga com os caras pra poder me impor e eles não acharem que eu tava ali, que eles tinham o direito de passar a mão em mim. Ah, porque os caras no meio disso se aproveitavam mesmo? Tentava. Tentava meter a mão em mim. Tentava. Então, virava e mexia, neguinho queria passar a mão em mim. E aí era aquela guerra, aquela confusão. Mas era visível? Era meio... Ah, escapou e passou. Não. Teve várias brigas, altos paus. Briguei várias vezes, assim, com gente famosa, rica, poderosa. Briguei mesmo. Depois que cortava. Não, era meu corpo. Não, era ao vivo, né? Não, mas você brigava ao vivo? Brigava ao vivo. O que você falava? Brigava ao vivo. Eu chegava no pé do ouvido e falava assim, passa a mão em mim que você vai ver o que eu vou fazer. O sabonete tá na frente, o sabonete não tá em mim. Vazava esse áudio? Eu ficava no ouvido. Agora, teve situações... E o Gugu, o que ele adorava, né? Aí o Gugu falava assim, a Luísa é brava. Cuidado com a Luísa. Não mexe com a Luísa, que a Luísa é brava. Ele já sabia quando eu tava ficando brava. Então, a produção também pedia. Ó, não vai pôr a mão nela. Não vai tirar a casquinha dela e tal. Mas tinha os caras que não adiantava, né? Olhava pra gente, tipo, ah, é um objeto, né? Tá aqui de biquíni e não quer saber. Quem foi mais sem noção? Você pode falar algum? Porque se vazou o áudio, a galera vai ser. Ah, teve vários. O Salgadinho, do Catinga, eu ensaquei o dedo. O Osh do Luís, fui na... O Osh do Luís, o Osh do Tião, fui na cabeçada. Cabeçada? Tem uma cabeçada nele. Na cara dele. Na cara... Lili, olha só. Vai vendo, cara. E volando, acatei ele pra sunga, joguei ele pra fora da banheira. Marcelo de Nova, ele já saiu na porrada de mano a mano. Essas imagens devem ter na internet ainda, né? Deve ter. Pô, quero ver depois. Aí que acontece. Tô tentando achar uma aqui. Quando correu na boca pequena, que os caras já tinham medo de ir pra banheira comigo, já sabia que não ia passar a mão em mim, eu comecei a apanhar. Ah, eles iam... Aí eles vinham no mano a mano. Aí eu falo, meu Deus do céu, o que é pior? Se é fugir das mãos, bobas, ou se é levar porrada? Aí eu fui fazer artes marciais pra me defender. Eu fiz jiu-jitsu. Aí comecei a bater também. Aí dava a chave de braço e tal. Aí Gugu fez o quê? Começou a colocar a galera do jiu-jitsu na banheira. Nossa! Aí, meu amigo... Aí foi Gerson Brenner, lembra do Gerson? Lembro, lembro. O Frota, são os caras de jiu-jitsu. Aí eu penava. Nossa senhora! Pô, pra segurar os caras, né? É. Mas assim, era a primeira vez dele e já era meu espaço. Entendi. Então eu já sabia aonde que eu escorregava ele, aonde que eu já imobilizava, e eu ganhava tempo imobilizando, né? Entendi. Mas foi divertido. Meu, que legal essa época. Quatro anos, né? Oh, meu Deus do céu. Pô, dá saudade dessa época, né? Não sei. Anos 80, eu acho que aconteceu tanta coisa legal na música, na televisão, né? É claro que hoje em dia não dá. São outros tempos, né? A pessoa fala, ah, mas a banheira hoje em dia não é outro tempo, né? Não dá pra saber como seria hoje em dia, né? Não dá. Mas eu fiz, eu tenho o meu canal e eu fazia, né? Eu levava a galera, gravava com a galera. Levei alguns comediantes, algumas musas. Eu batia papo quando a gente tá batendo aqui. Depois fazia brincadeira. É. Tava indo muito legal. Aí, puta, é o maior rolê, né? Onde você gravava? Eu gravava no motel. Ah, naquelas banheironas? Ah, eu gravava no motel. Como o teu que era? No Caribe. Ah, o Caribe eu já fui. O Caribe, o Caribe lá da Marginal, né? É. Era lá. E... É no Caribe? É, é Caribe. É? É. Aí, muito engraçado, assim, teve uma famosa que foi com a mãe, né? Ela entrando no motel. No motel? Passou um cara e gritou, velha safada. Vindo pro motel. Ainda pegando uma novinha safada. Nossa. Aí ela entrou. Ai, Luiz, eu só vim mesmo porque eu sou sua fã. Queria te conhecer. Nossa. Que coisa maravilhosa. Não, e às vezes eu não queria ir dirigindo, porque eu queria adiantar umas coisas. Eu ia de táxi, né? Pro motel. E aí, o taxista. Onde que é? Você tem que entrar aqui. O que é aqui? No motel? É, moça, eu tenho que entrar aí. E pra explicar pra mulher que foi me levar no motel. Não, e você fala, vou trabalhar o cara. Aí ele pensa outra coisa, né? É. Meu, que legal. Mas por que você parou o programa? Não, eu parei. Eu dei um tempo porque daí veio a pandemia, veio a fazenda. Ah, tá. E teve que parar mesmo. E também pararam as... Como é que fala? As... A receita, o aqué lá. A monetização. Monetização. É mesmo? Parou daí. Por causa do biquíni. Começaram a pegar no meu pé. Só por causa disso? Eu falava, gente... Mas você falava um palavrão? Não. Então. Mas não pode. Falava que eu tava violando as diretrizes do YouTube, não sei o que, não sei o que. Não sabia, não. Não sei o que. Olha lá, ó. É, ó. Quem que é esse? É, o Tiririca. O Tiririca. Ai, Tiriricão. Que legal. Esse cara sensacional. E ele foi com o chapéuzinho. Foi. E nesse dia é muito engraçado, porque eu não podia deixar sair a peruca dele. Ah, tem essa, né? É, porque ele tava estourado com o Valentina. Valentina. E o Gugu chegou e falou, Luísa, não deixa sair a peruca do Tiririca. Eu fiquei puta. Falei, caramba. Ou eu não deixo ele pegar sabonete, ou eu cuido da peruca dele. Aí teve uma hora aí que eu afundo ele, a peruca sai. Quando eu olho aquela careca dele... Bateu um desespero. Se corra. E foi show de bola. A gente fez várias. Esse, eu nunca tive que tomar conta da mão dele. Ah, que legal. Nunca, nunca, nunca. Ele me parece uma pessoa tão gente boa, né? Eu tirava a maior casquinha dele nesse sentido. Eu ficava à vontade. Eu ia pra cima mesmo. Eu roçava mesmo, assim, no sentido de... De brincar. É, vai fazer o quê? Claro. Agora, tem caras, assim... Tem banheira que dá pra ver, que eu tô com o Uki lá em cima. Normalmente... O Uki, né? O Uki? É, o... O Butão. Ah! O Butão, onde não bate sol. O Uki, essa eu nunca tinha... O Boga. É, não vou falar, né? Não, o Boga pode. O Uki, você já ouviu? O Uki, não. Eu nunca tinha ouvido falar. É, me pensou mesmo. Você tá com a bunda pra cima? Pra fugir de mão, boba. Normalmente... Porque você jogava a bunda pra cima pra... Porque daí ele não alcançava. Se ele fosse passar a mão em mim, a câmera ia pegar. Ah! Embaixo d'água. Ah, o problema era debaixo d'água. É. Que ninguém via. Aí dava aquela passada. É, é. Nossa. Entendeu? E a banheira, eu não lembro, era pra baixo do piso, é isso? É, era pra baixo. E era bem rasinho ou não? Ah, é normal, de uma banheira normal. Tá, tá. Só que não tinha aqueles coisas que tem da Hidro, né? Que machuca e tal. Mas tinha alguma, alguma... Falavam pra você, putz, é... Mostra a bunda, levanta assim ou não? Era o que desce? Não, mas o Gugu gostava, né? É claro. Não sabia do que ele gostava, né? Aí você assistia e sabia o que funcionava, né? Ah, eu sabia o que funcionava. É que assim, tinha cenas e cenas. Quando eu tava tranquilo, dava pra fazer uma performance bonita com o corpo. É. Mas quando tava tenso, não dava. Você nem consegue prestar atenção nessas coisas, né? Não, não. E quando tava a competição cerrada mesmo, eu ia pra briga mesmo. Eu acho que também era muito disso que a galera gostava muito na época. É, que você levava a sério, né, o negócio. Eu levava. Não era aquela coisa, ah, eu tô só aqui de modelinho, não? Não, era sério. Na minha cabeça era sério. Eu falava, não, eu tô aqui. Qual que é o meu trabalho aqui? Não deixar pegar sabonete? Não vão pegar um sabonete, mas pegava. Depois pega, vê se você acha outras aí. E o biquíni era difícil de sair? Era bem apertado? Era, esse é. Depois ficaram, porque no começo eu fazia de lacinho, dava lacinho. Nossa, esse é fácil de sair, né? Não, não saía. Mas até o dia que o Marcelo Nóbrega puxou. Para te atrapalhar. Aí soltou, né, o biquíni. E aí, o que você fez? Você foi pra baixo d'água? Eu dei o tempo de eu ver, amarrei. E aí começou a pancadaria. Tipo, ele puxou pra pegar mais sabonete? É, puxou. Eu não sei o que aconteceu, porque assim, eu tinha acabado de fazer banheira com o Jô. Qual o Jô? Com o Jô Soares. Com o Jô Soares? É. Meu Deus, conta isso. Onde você fez? Eu tinha acabado de fazer com ele, quando eu tava no SBT. Ah, que maravilha. Eu fiz com ele. Pelo amor de Deus, vê se você acha foto alguma coisa do Jô Soares. A melhor banheira. Ele topou. Que legal ele topar isso. Não era ele que ia entrar, era o Derico. Tá. Né? E aí, a galera do YouTube, que é a galera jovem, não tá entendendo nada desse papo nosso. É, pesquisem aí. Quem foi o Jô Soares, quem foi o Derico. O Jô é quem hoje é famoso, assim, pra galera entender. Ah, seria o Danilo Gentili, né? Mas não é a mesma forma, porque naquela época o Jô Soares... É, não, o Jô... Se fosse no Jô Soares, mudava a sua vida, né? É. Era o lugar que todo mundo queria ir. O Jô era quer ver quem hoje... É... O Faustão, talvez? Não, não, não. Não é mesmo. Não, não. O Jô ainda era mais, né? É. O Jô ainda era mais. Ah, eu acho que o Jô só perdia pro Silvio mesmo, né? Isso. Pro Silvio... Porque mudava a sua vida... Porque não tinha concorrência com a internet, então todo mundo via televisão, né? E aí, eu ia na banheira com o Derico. Não era o Jô. É isso que era combinado. É, ia com o Derico. Pra promover o programa dele e tal. Aí entramos, começamos a conversar e tudo. Aí eu tirei o vestido no palco, tudo a pedido da produção e tal. Aí ele pegou e falou assim, quem vai na banheira não é o Derico não, sou eu. E entrou, tirou o casaco, entrou com roupa e tudo. Ele entrou, ele tava de calça? O que que ele tava? Tudo, calça, camisa. Então ficou todo mundo assim, ó. A plateia ficou assim, a produção... Até eu parei e falei... Você acha que já sabiam, foi combinado ou ele decidiu na hora? Ele decidiu na hora. Nossa! Ele decidiu na hora. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse homem aqui na banheira, né? O medo. Você não pode pegar pesado, né? Porque eu ia puxar, matar e afogar ele, né? Aí entro na banheira, né? E fico lá, né? Fazendo a... Dando a pinta, né? Aí ele... E tava morno, né? Tava morta a banheira, né? E eu já tinha planejado que ia matar o Derico, né? Afogado, né? Claro. Aí ele falou assim, é isso que você faz na banheira? Eu falei, não. Ele falou, o que que você faz? Eu falei, eu afogo o povo. Aí ele falou, e por que que você não me afoga? Eu falei, porque você é o Jô Soares. Aí ele falou, ah, não tem graça. Eu falei, ah, não, peraí. Ah, é? Então tá bom, Jô. Eu fui pra trás, juro pra você. Eu peguei os dois pés dele e puxei. E nisso ele fundou os cabelinhos dele, assim. No que ele fundou, eu pulei na barriga. No que eu pulei na barriga, eu falei, é agora. Aí a produção, ela vai matar o Jô Soares. Solta, solta, solta. E ele deu no sinal pra deixar... No cenário do programa dele. É, montou o banheiro. Nossa, e reprisou no Réveillon, na virada de ano, de novo. Ele foi com essa roupa completa, assim, na banheira? Ele acho que só tirou o casaco, se eu não me engano. Só o paletó de fora. Foi. Caramba. E daí, depois, ele falou, no final, se foi bom ou pra mim. E, nossa, e no final, depois, eu lá no camarim, né, gritando. Ai, não acredito. A gente, né? Sei, claro, claro. Eu, ai, entrei na banheira com o Jô. Meu Deus, não acredito, não acredito. Aí, ele entrou. Na hora que ele entrou, eu murchei, assim, né? Fiquei assim. Aí, ele falou, olha, vim te dar os parabéns e falar pra você, assim. Nunca perca esse seu jeito. Você vai longe. Nossa. Ele falou pra mim. Não falou jeito, ele falou humildade. Sim, sim. Ele falou assim. Aí, eu peguei e falei assim, é, mas as pessoas me zoam muito. Eu tenho muita vergonha. Eu tinha muita vergonha do meu jeito de falar, do meu jeito, assim, né, tal. Aí, ele falou, não. Mas por quê? Seja você, seja diferente. Ele falou, nunca mude seu jeito. Você achou que tinha que falar diferente pra cada televisão? Aí, todo mundo pegava no meu pé que eu tinha que fazer curso, que eu tinha que melhorar minha dicção. Porque eu puxava muito o R, né? Ah, tá. Eu era do interior. E eu começava a falar e eu não conhecia nada. Então, eu era, eu dava os altos foras, sabe? Então, eu tinha vergonha desse jeito. E depois que eu ouvi dele, que ele gostou do meu jeito e ele foi pra banheira comigo porque ele gostou do meu jeito. Imagina, eu liberei em geral. Não, você tem o carimbo do Jô, né? Pô, que legal. Deve ter sido uns momentos mais marcantes, né? É, esse foi. Na minha carreira fora. Da sua carreira. Ele foi incrível.